Música 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 Muito boa noite Sabem que cada pessoa, cada família e cada povo tem uma história O mundo, no seu total, se a gente for olhar o mundo, também tem uma história Uma pessoa tem uma história, vive uma vida, ela vive uma vida Uma família tem uma história Um povo tem uma história maior E o mundo, por sua vez, tem uma história exponencialmente óbvio que maior Cada um tem sua história, seja ela pequena, grande Tem um começo, meio e fim E cada parte da história tem suas peculiaridades Por ser um começo, tem as peculiaridades de um começo de uma história De um povo, de uma família, de um mundo, de uma pessoa E o final também tem suas peculiaridades Final é quando termina Como diz um bom jogador de futebol Só finaliza quando termina A gente pode olhar, pessoal Para esses anos Maravilhosos Por exemplo Da vida de Shlomo Meller Vamos pegar um exemplo Construir o Betamigdash De repente Tem um começo, meio e fim O fim foi a construção do Betamigdash Do templo Ou se a gente for pegar outro momento da história Também Tem momentos mais difíceis Cada um Na Segunda Guerra Mundial Tem o começo, tem o meio Tem o fim dela Então a gente sabe que Numa história Micro Tem um começo, meio e fim E no macro também tem No micro, por exemplo É um episódio Como a gente pegou a vida de Shlomo Meller Que é uma coisa menor Em tempo Em questão de tempo Obviamente dizendo A Segunda Guerra Mundial Tem uma família Que é algo maior Perdura por mais tempo O mundo por mais tempo ainda Mas tudo isso tem um começo Um meio E um fim Na história do mundo, queridos E isso tem a ver diretamente Com nós Aqui e agora Também Se a gente for olhar no macro Ela começa em Bereshit Que lá é o comecinho Da história do mundo O mundo vai começar a se formar Kadosh Baruch Hu diz Bereshit Bará Elohim Eta Shamaim Veta Aretz No cria No início Da criação do céu E da terra Tem um meio E para a novidade De cada um de nós Ela tem um fim também Agora a pergunta é O começo da história do mundo Ok Tem Bereshit O meio Fica difícil Porque se a gente não souber Onde é o final Então não dá para dividir O total por dois Para saber onde é o meio A pergunta é Onde é o meio Ou onde é o final Para saber onde é o meio Da história do mundo Boa pergunta Mas para nós Que somos Yehudim Toda pergunta Ela é maravilhosa Porque ela Contém uma resposta E não porque ela Contém uma resposta Porque nós Baruch Hashem Temos o mérito De ter o DNA do mundo Que é a Torá Kudoshá E tem a resposta Que é o Emit É a veracidade Da Torá E obviamente De Hashem e do mundo Então onde é o meio E o fim da Torá Meus queridos A gente tem que perguntar Para o arquiteto Que construiu O mundo inteiro O que ele tem a dizer No caso Hashem Então para que a gente Saiba o primeiro ponto Que a gente vai mergulhar Agora aqui É o seguinte Costuma dizer Que igual que o leite Tem um tempo De validade Depois ele é azeda Ele vira bom Para virar labne Vira iogurte Mas depois de um tempo Já não serve mais para nada O mundo Também tem Uma data de validade Para a novidade De muitos de nós Como a gente sabe isso O arquiteto do mundo No caso Akadosh Boruhu Conta para a gente Em dois lugares São duas gmarot Que se repetem Em dois tratados diferentes No tratado de Avodá Zará Na página Tet Amudalif Ou no tratado de Sanedir Na página Tzadik Zain Amudalif Aparece o mesmo Couto na gmará Tana de Belial Para que a gente saiba Sempre que a gmará diz Tana de Belial Quer dizer que foi ensinado No Betamidrash De Belial E Elial Quem é Elial? Elial Anavi Entender a dimensão Todos os rabaninos da gmará Eram gigantes Mas aqui a gente está falando De Elial Anavi Tana de Belial Foi dito no Betamidrash De Elial Anavi Olhem que power, queridos Chechet alafim Shana ave alma Primeira informação É que o mundo Vai existir por 6 mil anos Depois de 6 mil anos Igual que a data do leite Faz o leite ficar Não gostoso pra gente O mundo também Cessa de existir Como a gente sabe disso Porque o arquiteto do mundo Contou isso pra gente Na gmará Obviamente trazido aqui Por Elial Anavi A gmará divide esses 6 mil anos Em três blocos Do zero aos 2 mil Dos 2 mil aos 4 mil E dos 4 mil Por fim Aos 6 mil anos Então a gmará divide em três E diz pra gente o seguinte Shnei alafim Os primeiros 2 mil anos do mundo Diz a gmará Uma dessa pra gente Por que o mundo Nos primeiros 2 mil anos Da criação Do ano zero Ao ano 2000 Ele é chamado de Torro Ele é um mundo confuso Diz Rashi Porque ele estava Sem Torá Um mundo sem Torá Isso já vale o Shur É um mundo To Confuso Por quê? Porque a Torá É a veracidade do mundo Quando nós não temos Torá É um mundo confuso Porque a mentira Ou a verdade Ou a verdade é mentira A gente nem sabe mais O que é verdade E o que é mentira Então Diz Rashi Os primeiros 2 mil anos Do mundo queridos Eles são chamados De Tor Um mundo confuso Por quê? Porque Diz Rashi Não teve Torá Do ano 2000 Ao ano 4000 Que é o segundo bloco De 2 mil anos Do mundo Shnei alafim Torá Os próximos 2 mil anos Que é mais uma vez Do 2 mil ao 4 mil Esses anos Já tem Torá Diz Rashi Que o marco E a humana explica isso também Que o marco de Torá É quando Avramavino Chegou no mundo Avramavino Foi o primeiro dos patriarcas Que começou ele já A procurar A Kaduj Burcu De volta no mundo Agora Esses 2 mil anos São anos de Torá Só que sem Mashiach Ou seja Do ano 0 ao 2000 São anos de confusão Porque não tinha Torá Do ano 2000 Ao ano 4000 É o momento que a gente recebeu A Torá E estudou a Torá E produziu Torá Mas sem possibilidade De Mashiach Assim diz Rashi E por fim Do ano 4000 Ao ano 6000 Diz Agmarah Shnei alafim E mota Mashiach Os últimos 2 mil anos Os últimos 2 milênios São os dias de Mashiach Infelizmente Zagmarah Já escrita 2 mil anos atrás Olha Saiu o que saiu até hoje Quer dizer que Mashiach não chegou Poderia ter chego A partir do ano 4000 Do calendário judaico Quer dizer Mais ou menos 1800 anos atrás Mais ou menos O Rashi fala Para a gente Que nesses 2 mil anos Como a gente explicou Poderia ter vindo Mashiach Infelizmente Mashiach não chegou E a gente Passou por Algumas situações Muito difíceis No nosso povo Ou seja O mundo também Tem um começo Meio e fim Igual uma pessoa Igual uma família Igual histórias Que a gente mencionou Anteriormente A gente vai focar no mundo Para a gente saber Quando que é o meio do mundo A gente tem que saber Quando que é o total O ano 3000 no calendário judaico Era o ano do meio E o ano 6000 É o ano que o mundo Obrigatoriamente Tem que cessar de existir No máximo Ou seja Nós estamos Queridos Como diz O locutor O narrador Do jogo de futebol Na trave Na trave No final A gente está quase No ano 6000 Gran finale E o mundo está Chegando ao fim Mashiach Que são esses Últimos 2000 anos Podia ter chegado Desde o ano 4000 E pode chegar A qualquer momento O último momento Possível para chegar Quando a gente fala No português No gogó Assim No último É infelizmente Se não chegar Até o ano 6000 Daí Não pode mais passar Eu sei que pode Muito difícil É parecer muito difícil Que a gente acredite nisso E é normal Mas faz parte Da emuná Da fé Do Yudi E um dos 13 princípios Da fé Acreditar Que Mashiach Pode chegar A qualquer momento Por que é tão difícil Que a gente acredita nisso Pessoal Porque quando a gente Entra num mood E vive nele Tanto tempo A gente esquece Que existe outra coisa Às vezes a pessoa Entra Sem comparação No Disney Ele vai lá No parque de diversões Ele fica lá Imerso num brinquedo Ele esquece Que tem algo Fora do brinquedo Às vezes a pessoa Entra no Eu nunca fui num cassino Mas nos cassinos Eles contam Que fecham Desligam as luzes Para a pessoa Não saber mais Quando é dia Quando é noite A pessoa entra Ela já esquece Que é dia Que é noite Ele não lembra Que tem outra realidade Até que ele sai E ele volta a lembrar A gente não viveu Num cassino De um dia No parque de Disney E um brinquedo De uma hora Nós Ou de alguns minutos A gente ficou Anos Quatro Cinco mil Quase que seis mil anos Vivendo essa vida E A Xenia falou pra gente Olha Lembra Que não vai ficar Isso pra sempre Vai ter um momento No máximo no ano Seis mil Que vai ter um reset No mundo Ou seja Quer dizer Que quando a gente olha Pra avenidas grandes Do mundo Por exemplo Avenida Paulista Pensem junto comigo Manhattan Nova York Wall Street Fifth Avenue Lugares assim Na China Hong Kong Lugares gigantes Metrópoles Algum momento A Xenia vai parar Tudo isso Isso mesmo Tudo isso vai dar Um reset no mundo Sim Por quê? Porque a Xenia fala pra gente O mundo Tem um objetivo E esse objetivo Do mundo Ele foi se Perdendo Em partes Aos poucos A Xenia falou Que vai ter que Colocar o mundo De volta Nos trilhos Originais No qual o mundo Gostaria de estar Ah o mundo Está ruim Claro que não O mundo é maravilhoso Porque se é assim É porque a Xenia Também gostou E deixou que fosse assim Mas tem um propósito Maior Que a Xenia quer É que volte a ser E pra isso A gente tem Até o ano Seis mil no máximo Pra fazer Esse conserto O mundo Se fazer E a Xenia Vai dar um reset No mundo Agora Olha o interessante Daqui a gente aprende Quanto tempo O mundo Vai existir A gente aprende também Mais uma informação Muito importante Queridos Que o mundo Tem um propósito Não só a pessoa Tem um propósito Não só o Yudi Não só o Bnei Streil Tem um propósito Como o mundo No total Também tem um propósito É tão gostoso Viver Sabendo que tem Uma razão Deter Pra tudo E não é nada Aleatório Além de Óbvio Comer, beber Faz parte da vida Estudar Sustentar a família Ter uma família Sim Tudo isso Faz parte Mas o mundo Tem um propósito Maior Lembrar Que O mundo Que a gente vive Hoje Que mais uma vez Ele é maravilhoso Porque se a gente vive assim A gente fala Quando fala um Kadish Nas palavras do famoso Kadish Be'alma Deberach A Shem Criou o mundo Da forma que ele Quis Então se o mundo Está assim A gente não fala mal do mundo Porque ela chama lá do mundo Mas O mundo Inicialmente Não devia estar No estágio que está Como a gente sabe Acompanhe comigo O curioso A Dama O primeiro dos homens Por um tris Chutou a bola na trave E não fez o golaço Ou seja Explicando um pouco melhor Quando a Dama O primeiro homem Foi criado A Shem Deu para ele um teste Que era tudo menos A maçã do amor Que ele não podia comer Era fruto Um outro fruto E de repente Ele chega lá E por poucos instantes Ia começar Shabbat Quando começasse Shabbat O fruto proibido Já seria permitido Sim dizem Rahamim para a gente E por qualquer razão Que não vem agora O momento O Adama Rishon Acabou comendo Do fruto proibido O que aconteceu Esses anos Desde que Adama Rishon pecou Até os anos Que a gente vive hoje Todo o tempo Que o mundo Passou Durante Dezenas Centenas E milhares De anos Até hoje É um martelinho De ouro É uma funilaria Para reconcertar O erro Que Adama Rishon Fez Óbvio Que tem muitas explicações Como que Adama Rishon Que era um grande Homem Errou E qual foi o erro Desse homem gigante Mas de alguma forma Teve algum erro E O mundo Passa por um processo Vamos falar assim De um martelinho De ouro De uma funilaria Para voltar o mundo A ser o que era Antes de Adama Rishon Vai ser uma loja No shopping Vai ser o mundo inteiro Depois do ano Seis mil Vai ficar fechado Para reforma E aí o mundo Vai passar por uma reforma E voltar a ser Assim explica um Ramin para a gente Em especial Rambam e seus comentaristas E o mundo Vai ser exatamente Igual era Antes de Adama Rishon E Óbvio Que nesse momento Vai ter Tchiatameti Que é importante Que a gente saber E mencionar isso Que é As pessoas falecidas Vão voltar à vida A gente fala todos os dias Namidá Baruch Atashem Mehayameti A gente vai reviver Os falecidos Isso é parte Indispensável Da espinha dorsal Da emuná Do Yehudi E as pessoas Que merecerem Voltam E voltam Para sempre Só que antes disso A gente está no ano Quatro mil Ao ano seis mil Que é o que a gente vai falar Hoje no Shur São os anos Imotamashir Do zero ao dois mil É Toro Dois mil a quatro mil Torá Como a gente mencionou Anteriormente Quatro mil aos seis mil Imotamashir Depois Eu já expliquei O que acontece Os anos que nós vivemos São chamados Os dois mil anos De Imotamashir Ela se explica O Talmud Em dois lugares Como a gente mencionou Faz alguns minutos atrás Mas é óbvio pessoal Que a gente está na esquina E quando a Shem Se revelar Aí Yahoo Maravilha Yuhu Espetacular Para aqueles que fizeram A vontade dele Em maiúsculo Por quê? Porque prestem atenção pessoal Tem um Yahoo Mas tem algo Que vai deixar De existir E a gente vai perder Um privilégio Quando o Mashiach chegar Sério? We want Mashiach now Sim Mas Tem um downside Algo não bom Para a gente Óbvio que a gente tem que pensar Em Hashem Que ele vai se revelar E o mundo vai ver Que existe um criador E não como que é hoje Que está um pouco confuso No mundo Ou bastante confuso E valores da Torá Vão voltar a existir De uma forma Esplêndida E gostosa E sorridente Mas Para a Shem Será maravilhoso Mas para nós Eudim Terá um downside Qual que será o downside O prejuízo Entre aspas Que pode haver É o seguinte pessoal Quando o Mashiach chegar É como que a gente está Em algum lugar E ligam a luz Tente imaginar Que tem uma criança Brincando de esconde-esconde Dez crianças Brincando de esconde-esconde Procurando Uma criança Que está escondida Em algum lugar E a luz está desligada Para que não achem ela Na hora que liga a luz Não tem mais graça Procurar a criança Que está se escondendo Porque ela ficou visível Agora Ou talvez Outro exemplo Para quem preferir Resultado da Mega-Sena A rochma Sabedoria Mas aqui não é sabedoria É sorte, né? É acertar Quais são os seis números Da loteria Da Mega-Sena Depois que o sorteio Já saiu Não tem mais graça Qualquer Zemané Consegue acertar Os seis números Quem não é acertar É só repetir os números Que já foram ditos Ou seja, o seguinte Quando o Mashiach chegar Vai estar tão claro Que a Kadosh Barucho existe Ninguém mais vai ter Um challenge Uma adversidade Uma dúvida Sobre fazer mitzvot Ou não fazer mitzvot Sobre deixar de fazer a virota Ou não deixar de fazer a virota Já que o challenge O desafio Vai deixar de existir Então O mérito também Cessa de existir Ou seja Cada dia Que nós vivemos A gente já está Nos momentos finais Como a gente provou Da Agumará Queridos Eu diria O que a famosa música diz It's now Or never É hoje Ou Talvez nunca Porque se Mashiach Chegar a um minuto Ele pode chegar a qualquer momento E vai chegar E quanto mais perto do fim Mais chance de chegar A pessoa Não tem mais como crescer Porque quando ligam a luz Não tem mais Vou procurar Porque não tem mais desafio Cumpro o Shabbat Não cumpro o Shabbat Faço Deixo de fazer Não existe mais Quando não tem mais desafio Não tem mais por que ter mérito Tem até uma pergunta Muito curiosa Que eu tive Por mais de uma década E as mitzvot Que a gente já fazia Por exemplo Alguém decidiu Começar a cumprir Shabbat Quando a gente fala De cumprir Shabbat Não é tudo ou nada É uma parte Não mexer mais no celular É começar a andar de escada Em vez de andar de elevador É não ligar ou desligar a luz E daí por diante E a pessoa começou A melhorar E cumprir Algumas mitzvot Ou Shabbat Ou o que for E agora Mashiach chegou Será que eu vou ter mérito Por isso? Porque agora Eu já não tenho Mais nenhum desafio Mas eu comecei A cumprir antes Sim O de antes Certeza que você tem méritos Mas daqui pra frente Quando Mashiach chega Será que eu vou ter méritos Por continuar cumprindo? Porque agora Eu não tenho mais Nenhum desafio De fazer Tive essa pergunta Talvez por 10 ou 12 anos O Marar O Marar de Praga Responde Que Hashem Diversidade Tanto o mérito Tanto o mérito Também termina Game over Ou seja A oportunidade Terminou It's now or never Cada dia Cada dia É uma oportunidade Que talvez amanhã A gente não vai ter Certo? Isso Porque se Mashiach Chegar amanhã De novo Eu sei que a gente já viveu Muito tempo sem isso E talvez fique um pouco Longe da nossa realidade Mas algum dia Vai acontecer Porque se Hashem Falou Essa é a maior verdade Do mundo E no dia que acontecer Já está quase no fim Menos de 150 anos Para o fim Cada momento Que passa É o final Impossível Que chegue Que o máximo É 6 mil Anos Mas pode chegar A qualquer momento Então O sábio É aquele que Sabe Valorizar O desafio Cada desafio Que nós temos Hoje Enquanto que A gente tem Uma nuvem Nossa frente De às vezes Será que Hashem existe Será que não Dúvidas Como pode ser Que Hashem existe Porque tem um tzadik Sofrendo E vice-versa Que são perguntas Inteligentes E boas Que pessoas muito Importantes No Tanakh Fizeram Que faz a gente Ficar um pouquinho Às vezes duvidoso E tem que estudar Para esclarecer Essas dúvidas O não claro Faz com que gere O mérito Ou seja O seguinte Pessoal Olhem que interessante A Gmaná Conta pra gente Um passo adiante No tratado de Sukká Na página 52A A Gmaná talvez Seja muito famosa Leatid Lavó No futuro Comprova o que a gente Está falando Mevió Kadosh Baruchul Yetzirara Hashem vai trazer O Yetzirara Um instinto Que faz a gente Pipocar E aquela coisa Divertida da vida Que é pra isso Que a gente veio Pro mundo Pra sobrepassar Nossos desafios E Hashem Vai fazer Esse hitá Vai anular Terminar com Yetzirara Na frente de todo mundo Na frente de quem? Desaguar na frente Do Tzadikim E na frente Dos Rechaim Do Tzadikim E dos perversos Falagmara Tzadikim Nidmelaym Kihar Gavua Pra um Tzadik O mesmo Yetzirara Aquele único Vai aparecer Como uma montanha Ou Everest Algo enorme Gigante Dizagmara O mesmo ato Para um rachá Pra um perverso Nidmelaym Vai parecer Um fio de cabelo Algo ínfimo Algo bobo Tolo Quase que inexistente Mas peraí O Yetzirara é grande Ou pequeno? Dizrache pra gente? Simples? O Tzadik Dizrache Os Tzadikim Que eles tiveram Muitas adversidades Em momentos diferentes A gente acha Ele é Tzadik É fácil Não Tzadik Pra ele é difícil Porque ele também Tem seus desafios E cada um No nível dele Tem seus desafios O Tzadik Quando ele vê O Yetzirara Sendo destruído Na hora que o Mashiach Chegar Como a Mugmara Contou pra gente Vai chorar Uau Olha quanto Esforço Quanto sól Eu tive Pra conquistar Esse monte Esse monstro De Yetzirara Pra chegar onde eu cheguei Por isso que eles vão chorar E os rechaímos Perversos Por sua vez De Zagumará No mesmo ato Também vão chorar Mas vão chorar Falar Olha O Yetzirara Pra gente parecer Um fio de cabelo Por que parecer Um fio de cabelo? Porque a gente nunca Sobe lidar com ele A gente sempre fugiu A gente nunca tentou Ir Aprender Estudar Pra crescer Ah Eu não sou religioso Eu não preciso fazer nada Então um Tzadik Foi atrás Suou a camisa Se esforçou Às vezes ganhou Às vezes perdeu Mas se esforçou E por isso ele vai falar Uau Esse é o mérito dele Já o Rasha Na verdade Na verdade que não tem Nenhum Yodhi Queira achar Porque todo Yodhi Procura achar Mas alguém que não faz Nenhuma mitzvah Essa pessoa vai falar Parece um fio de cabelo Porque eu nunca Fui atrás de Estudar Aprender E sobrepassar O Yetzirara O Yetzirara Chorar de Descaso Que eu fiz E perdi Todas as oportunidades E agora eu já não tenho Mais como crescer E quando a luz Acender It's now Or never Depois Não dá mais E falando em choro Pessoal Olha em quanto vale O choro do Yodhi Já que os tzadikim choram Os rishayim choram Mas a gente se concentra Sempre no tzadik Na nossa vida A gente quer aprender Dos bons Vou contar pra vocês Uma história Powerzíssima Tem uma shivah Em Ramat Shlomó Israel No bairro de Ramat Shlomó Chamada Pit Heulah Uma shivah de balé tshuva Pessoas que Todo mundo tem que ser um balé tshuva Tem que voltar pra Shem Mas pessoas que voltaram pra Shem Com mais idade Chegou um Yodhi Só o nome que não é verdadeiro Chamado Uma história 100% verdadeira Só o nome que eu mudei Chamado Mark Goldman Esse Yodhi Ele Veio pra Shivah E falou Eu vim de Tel Aviv De longe E eu quero estudar aqui Esse Yodhi Tinha 64 anos de idade É muito comum A gente ver uma pessoa De 64 anos de idade Querendo fazer shivah Vim estudar no meu shivah O Rosh Shivah Perguntou pra ele O chefe de shivah Por que Você quer vir estudar aqui Me conta um pouquinho Pra gente entender Se você combina com lugar Se é bom pra você Aqui Então Mark contou pra eles o seguinte Pro Rosh Shivah o seguinte Olha Eu tinha 4 anos de idade Há 60 anos de idade Há 60 anos de idade E hoje tenho 64 anos de idade Há 60 anos de idade Eu tinha 4 anos de idade Os nazistas Eu passei na segunda guerra Retirar o meu pai Por ter perdido o meu pai Marido dela Mais uma vez Me colocou num orfanato Pra que ela pudesse Ela falou Eu tô muito chateada com a Shem Me tirou do orfanato Me levou de volta Pra Tel Aviv Onde ela morava O chefe daquele orfanato Percebeu que eu Saí de lá E não voltei Então ele foi me procurar Ele pegou um táxi De Bnei Brak Até Tel Aviv E Bateu na minha porta E perguntou pra minha mãe Por que que eu Saí do orfanato Tudo isso eu lembro Diz aquela criança Que hoje tinha 64 anos de idade Falou Olha Vou te contar a verdade Meu filho não vai ficar Em nenhum orfanato religioso Depois do que eu passei Na segunda guerra Assim disse a mãe de Mark O diretor do Orfanato Nada mais nada menos Kiravka Haneman O Rebbe de Ponovic Pediu pra minha mãe Uma cadeira Minha mãe falou Tá bom Uma cadeira eu posso te dar Com respeito O senhor veio até aqui Pegou uma cadeira Ele sentou na cadeira E minha mãe tava pronta Pra ver o que ele ia fazer Esse senhor abaixou a cabeça E chorou durante Dez minutos Na minha casa E de repente No fim das suas lágrimas Ele falou Tomara que algum dia Mark Você Possa virar um Talmud Agradeceu a minha mãe Agradeceu a minha mãe Agradeceu a minha mãe pelo tempo Pela cadeira Levantou e saiu de casa E eu toquei minha vida De forma secular 100% Morando em Tel Aviv Mas Aquelas lágrimas Aquelas lágrimas Aquelas lágrimas ficam lá Pode ser uma tefilá Pode ser no acendimento De uma vela Pode ser em um terrilim Pode ser no trabalho Pode ser no trânsito Em qualquer lugar Aquelas lágrimas Produzem árvores De brahot A gente nem sempre vê Isso na hora No caso de Mark Demorou 60 anos Os sadequim Choram Por quê? Pelo challenge Que eles tiveram Durante a vida Que nós temos Mas esse challenge A gente só tem Enquanto a gente está aqui E a luz não acendeu Porque no momento Que fica muito claro Que a Shem existe Bayomahu E Yehashem Echad Ushmoh Echad Vai ficar muito claro E a Shem vai ser um Único Como a gente fala No fimzinho da tefilá Shaharit Minharvit A Shem vai ser Echad O Shemoh Echad Único Vai ser reconhecido Como único Meus queridos Ninguém mais Vai poder crescer Um pingo A oportunidade Que nós temos De crescê-la É um prêmio de A Shem E ela existe hoje Eu vou contar Para vocês Algo marcante Meus queridos Acompanhem comigo Esse episódio Essa história No ano de 16 De Reshvan De 1954 Um dos grandes homens Da Torah No mundo Quase que recente 1954 Faz relativamente Pouco tempo atrás Rav Avraam Yeshaya Karelitz Virou Zichron Libraha Faleceu naquele dia Mais conhecido Como Hazonish Hazonish faleceu 16 de Reshvan De 1954 No calendário Da nossa contagem Civil Era um dia cinzento Para o mundo Da Torah Hazonish foi um homem Que Fez voltar A Torah Vibrante Depois da Segunda Guerra Mundial Valorizou Pessoas que estudam Torá Deu vida A Torah De volta Meus queridos E Na volta De acompanhar O falecimento Do Hazonish Até O cemitério As pessoas estavam voltando Para as casas E estava Os Batemidrashot vazios Porque todo mundo Foi acompanhar O enterro Do Hazonish Um menino De quinze anos Um jovem Para num Betamidrash No caminho Na volta Do enterro Do Hazonish Ele entra num Betamidrash Numa casa de estudos Ele abre Agmará Estava tentando Se concentrar Mas ele Sentiu naquele momento A perda do Hazonish Que era um Embaixador da Torah No mundo Ele Senta Tentando se concentrar Sozinho No Betamidrash Vazio Ele começa a ler Agmará Verbalizar as palavras E entra Poucos minutos depois Um outro senhor Não já um jovem Agora um outro senhor Um pouquinho mais velho Não muito velho Mas um pouquinho mais velho E Ele entra já Com um fraque Vestido Parecia ser uma pessoa importante Mas Não sabia quem era E eles sentam Duas pessoas no Betamidrash No mesmo dia Da Levayá Na volta Do enterro do Hazonish No mesmo Betamidrash E aquele senhor lá Já casado Pergunta pro jovem Fala Olha Você sabe que o Hazonish Faleceu hoje? E aquele jovem fala É claro que eu sei Eu fui Eu participei do enterro dele Fala Uau E Disse Aquele senhor Pro jovem No Betamidrash Únicas duas pessoas No Betamidrash Naquele dia Naquele Betamidrash Olha O Hazonish Eu conheci ele Eu tive contato com ele O Hazonish Não era um leão Ele era O leão No mundo da Torá E eu Dizendo aquele Senhor Pro jovem Sou um pequeno Pet Um pequeno Talvez cachorrinho Comparado com o Hazonish Mas Eu vou te contar algo Isso é aquele senhor Meia idade Pro jovem Por melhor Por melhor que seja O leão O Hazonish Era um leão Enquanto em vida Depois que ele se foi Um pequeno pet Um pequeno animal Vivo Vale mais do que um leão Que não está vivo E o jovem Começou a ficar um pouco Confuso Falar Como assim A gente vale mais Que o Hazonish O Hazonish Era um gigante Zichlon Libraha Disse aquele Senhor Falou sim Pro jovem Shlomão Melech Fala isso pra gente Em Correle Correlet Perectet Pasugdalet Um cachorro vivo Ele vale mais do que um leão Que já não está mais vivo O leão era um leão gigante O Hazonish Gigante ao cubo Porém O Kelev Um cachorrinho vivo Vale mais Hoje Do que um leão falecido E aí pergunta Aquele senhor De meia idade Pros jovens Será que a gente Pode estudar um pouco Junto? Só tenho você No Betamidrash Porque a gente Não senta Estudar junto Vira Havruta Tá bom Já que a gente Está vivo Vamos comemorar Nossa vida Mesmo que nós Somos dois Pequenos cachorrinhos Comparados Com o leão Que era o Hazonish Eles estarão estudando 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 Por algumas horas E aí Depois os dois Tinham que ir embora Cada um voltou Para a sua casa Para o seu dia a dia E aquela criança Perguntou Para aquele jovem Para o adulto De meia idade Já falou para ele Puxa vida Muito obrigado Você estudou comigo Mas me conta uma coisa Eu nem te perguntei Teu nome Desculpa Qual que é o seu nome? Perguntou a criança Para aquele senhor De meia idade Aquele senhor de meia idade Fala meu nome Shach Leiser Shach Rav Shach Oroch Shivadiponovich Porque disse ele Meus queridos Um pet Um cachorrinho vivo Vale mais do que um leão Que foi o Hazonish Que a gente não tem ideia Quem foi esse gigante Pelas obras Que a gente vê Que ele escreveu Pela vida dele Mas foi falecido Onde vem a tona O que Shlomo Melech Fala para a gente Que Lekele Vachai Quando a pessoa está viva Ele é melhor do que um leão morto E quando o Mashiach chegar No quesito de crescimento Todo mundo vai ser chamado Bezerata Shemuleu Que a gente possa crescer muito Todos os iodim são maravilhosos Mais uma vez Mas vai ser morto Porque não tem mais como crescer E hoje pessoal Por menor que um iodi fosse Que não é Mas que fosse Nós estamos vivos E a oportunidade de crescer Ela existe hoje E a história tem começo Meio e fim Começou em Beresh E termina a qualquer momento Quando terminar E ligar a luz O mundo continua rodando Até o ano Seis mil Mérito A gente não vai mais poder acumular Ou seja Cada um de nós Tem desafios No seu dia a dia E cada um de nós Tem o seu desafio Isso só a própria pessoa conhece Pode ser no Shabbat Em Alachot Shabbat Que é muito importante estudar E crescer cada vez Pode ser em rezar com o Minyan Que não se compara O Matfilah rezado em casa Com o Matfilah com o Minyan A chama escuta Todo mundo e sempre Mas o Matfilah com o Minyan Ela é muito mais turbinada Pode ser em cuidar das nossas bocas De não falar palavrão Estou fazendo questão de Exemplos específicos Pode ser no século XXI De cuidar dos nossos olhos Do que a gente vê Não só coisas relacionadas Com a parte indelicada sexual Mas também como Ficar olhando para a coisa dos outros Para ter vontade Será que tudo que o outro tem É preciso ficar olhando? Não sei se precisa olhar Para tudo dos outros, pessoal É difícil É um desafio muito grande Hoje em dia Como que a gente usa o tempo E como nós deixamos De usar nosso tempo Permitam mais dois Ou três exemplos Que valores que a gente tem E até quando a gente Sustenta esses valores E de repente a gente vai Sair com alguém Que é mais chique que a gente Ou alguma outra coisa A gente já fica com vergonha um pouco E perde os valores Que também é um desafio Todos esses pontos, pessoal São challenges São desafios Esses desafios Quando a gente mantém Eles a gente vira um leão Cresce Mas só dá para crescer agora Porque quando uma cheia chegar A luz vai ligar E acabou Não tem mais como Eu vou acender a tocha Porque a tocha já vai estar acesa Quanto gentil, pessoal A gente é com os outros Qualquer pessoa Tzedakah Como que a gente dá Tzedakah Baruch Hashem A gente dá Mas como que a gente dá Cada um tem o macer dele Ganha x 10% é o macer É o dízimo da pessoa Tem azalachot Tá certo Como que eu dou Meu macer Eu sei azalachot Eu dou para quem eu estou afim Tem que dar para quem A gente está afim Mas que tem que bater Com azalachot do Shohanaruch Será que eu dou com sorriso A pessoa fala Uft Mais um É uma oportunidade de business Porque esse é o único business Que fica para sempre O resto que a gente gasta Usa com saúde Mas termina Ajudar os outros Fazer rece Cada um tem um challenge dele E esse challenge, pessoal Cada degrau Que a gente cresce Traz uma luz gigante Para cada um de nós Mas enquanto o macer Não chegou Na hora que ele chegou Finish It's now or never Não é fácil Não é fácil No século XXI Mas o não é fácil Que faz o tesouro Ficar maior E talvez amanhã Não será mais Esse é o cinco estrelas Hashem Nos dá no século XXI Alguns desafios, queridos Que é uma oportunidade de ouro É o jackpot, pessoal Ah, mas nas gerações anteriores Eu não sei como que era A gente não vivia Nas gerações anteriores Mas eu sei que a nossa geração É power Mas o power faz Com que fique difícil E o difícil faz Com que haja mais luz Porque a luz é produzida Quando cai muita água A hidroelétrica gera Uma luz maior Um potencial de energia maior Esse potencial a gente tem hoje Porque tem esses desafios E amanhã Eu não sei falar para vocês Se ele vai existir Eu tenho certeza Rechamim contou para a gente Quando o Mashiach chega Ele não vai mais existir E a gente não tem mais como crescer Como disse Rav Shach Para aquele jovem Olha Um cachorro Um pet Pequenininho Vivo Vale mais do que um leão morto Depois que o Mashiach chegar Nesse quesito Não vai ter mais ninguém Vivo No quesito de crescimento Estaremos estáticos Cada um até onde chegou A gente precisa Pessoal Nesse final De história do mundo De história de Bnei Israel Que está chegando no fim Quase os quarenta e cinco Do segundo tempo Quarenta e cinco Do segundo tempo já chegou A gente já está vivendo A prorrogação pessoal Termina no ano de seis mil Há cento e cinquenta anos No máximo A gente precisa segurar Na corda certa Queridos A corda certa É aquela corda Que está bem presa Do outro lado Se a gente segurar Na corda errada A corda está mal presa Do outro lado A gente cai junto com ela No final O último capítulo No final da história Cada corda Que a gente segurar E se ela não for certa A gente segura Numa corda Que ela está mal presa A gente cai A Ramin Contou para a gente E com isso a gente termina Que a corda certa Para que a gente se preocupe Nesses dias Sem desmerecer Como a gente falou Em Shabbat Minyan Palavrão Cuida da boca Os olhos Usar bem o tempo Estou repetindo por querer Valores Ser gentil Como nós damos Se destacar Com que sorriso Com que vontade Com que respeito Para quem a gente está dando Alguém dá se destacar Tem que falar Obrigado pela oportunidade Porque a gente virou eterno Por causa daquela se destacar Mas voltando Quando a gente vai lá Queridos E a gente segura Numa corda Essa corda está amarrada Do outro lado Se a corda é rente Forte Rígida A gente está seguro Do lado Se não Que adianta segurar Nesse lado da corda A corda que a gente tem Que se segurar Dizem Rahman Para a gente No final Na prorrogação Já dos 45 Do segundo tempo É a corda Da Emuná De confiar Em Hashem Com isso A gente termina Meus queridos O Egito Ele Na época Que o povo Eudim morou lá Era o lugar mais Imoral que havia Em hebraico É chamado Literatura judaica Ervatar É o lugar mais Imoral que tinha Do Egito Produziram luz E saiu O Harsinai Saindo do Egito Os Eudim Foram parar No Harsinai Diz Ravpam Purim Que foi quando Era o gran finale Terminou Rahman queria Aniquilar Todo o povo Eudim Daí saiu A construção Do Betamigdash Isso mesmo De Ahasverosh Descendente De Ahasverosh Com Esther Tiveram um filho E aí saiu A faísca Da construção Do segundo Betamigdash Do segundo templo Eles querem destruir Mas aparece a construção Mais um exemplo Segunda guerra mundial Aniquilar O sonho dos alemães Em Marschman Vezichram Exterminar Qualquer faísca De Eudim Onde havia Um Eudim Centenas de quilômetros Da Polônia No interior da Polônia Mandavam caminhões lá Para tirar aquele Um Eudim Os alemães não conseguiam Ver um Eudim E o que saiu Depois da segunda guerra Óbvio que depois De muito sofrimento Infelizmente Saiu A construção De maior número De shivot Que já houve Na história do mundo Isso mesmo Do Egito Saiu Harsinai Destruição Veio construção Purim Aniquilação Veio Betamigdash Construção Segunda guerra mundial Mais uma vez Infelizmente Óbvio Saiu a construção De shivot Que nunca no mundo Em Israel Especialmente Teve tanta Torah Vibrando 7 de setembro Vergonha Para o povo Eudim Que vergonha Pessoas arrastadas Mortas Faqueadas Jogadas Violentadas Infelizmente Quanto Reset Infelizmente Óbvio Mas Criou luz Pessoal Quanto Reset Quantas Mitzvot Quanta União Que isso gerou Para o nosso povo Kadosh Baruch Hu Terminando Queridos Está dando um Piscar de olho Para a gente Um sorriso Para cada um de nós O povo Eudim Falando Olha Eu Estou aqui Com você Hashem Falando Você consegue Me ver Falta pouco Para eu me revelar Disse Kadosh Baruch Hu Estou querendo te mostrar Que eu existo Por favor Aproveita O último gole Sabe aquele último Quando tem o Aquele Iogurte A última colherada É mais gostosa A última colherada Do sorvete É aquela mais gostosa Hashem falando Olha vai dar a última colherada Aproveita Porque quando eu aparecer De verdade A qualquer momento Pessoal A pessoa não vai mais Poder crescer E Hashem Fala para a gente Olha Cresce Aproveita Porque It's now Or never Cada challenge Que a gente tem Pessoal A gente tem que falar Para Hashem Hashem Obrigado Não é fácil na hora É muito difícil Muito E cada um tem O calo dele De Mitzvot De Averoth Que é mais difícil Mas é justo aí Que vai sair Não um farol Vai sair uma tocha Vai sair um cometa De luz Pessoal De crescimento Para cada um de nós Quando aparecer um teste Falei Uau A gente não procura teste As vezes que o teste vem Falei Ah Eu vou morder o teste Eu vou crescer Porque talvez amanhã Já não vou mais ter a mesma oportunidade Porque logo logo Mashiach vai chegar E quando a Geulah chegar Quando a salvação chegar E a luz acender Acabou Não dá mais procurar Hashem brincando de desconto A luz já acendeu Já está fácil Não tem mais desafio Não tem mais mérito Que a gente possa Bezerta Hashem Crescer Aproveitar o hoje Quando chega qualquer desafio Fala Hashem Obrigado Me ajuda Que eu quero crescer E vai para frente Pessoal Porque Hoje Cada Hoje Vale milhões Porque amanhã Vai lá saber Se a gente ainda vai ter Esse teste Porque como a gente pede Para o bem de Hashem Em especial O Mevi Goel Libne Benerim A gente fala Hashem Traz a Geulah Traz o Mashiach Por que? A gente fala no começo Da Midah Todos os dias Lema'an Shemu Be'avá Para engrandecer O seu nome Porque nós Crescer A gente não vai mais poder Mas hoje A gente ainda pode Vamos aproveitar Essa oportunidade E transformar Cada um de nós Em gigantes Uma semana gigantesca De oportunidades Para cada um de nós Para cada um de nós os